Senhor Presidente, a todos os meios de comunicação, aqueles que se encontram nessa Augusta Casa de Leis, boa tarde a todos. Com alegria, sim, se o Cabelo não fosse falar hoje, eu ia dizer que, parabenizado pelo aniversário, viu Cabelo? A Catine falou tantos nomes aqui, eu não ouvi o seu nome, mas eu tenho uma admiração pela sua pessoa e um carinho especial, viu? E nesse momento aqui, em que eu subo aqui, é mais para situações práticas, mostrar algo que nós já estamos fazendo diante da Comissão de Educação, onde nós fizemos uma visita essa semana à secretária da Educação, onde ela ficou muito feliz da nossa chegada lá, e nós podemos partilhar e entender um pouco mais o que podemos fazer daqui para frente, esses dois anos, contribuindo para que a gente possa agir de uma forma que dê resultado e não ficar só naquilo que o Cabelo acabou de dizer, que se passam dois anos e muitas coisas não acontecem, e o tempo vai passando, e quem sofre é a população. Então, eu gostaria que a TV Câmara mostrasse a nossa visita, fiz questão de tirar essa foto lá, mostrar que essa equipe é que compõe hoje a secretaria, a Comissão da Educação, e a secretária da Educação teve a graça de poder ser visitada e dizer que nós estamos lá para somar, para contribuir, para que juntos nós possamos realizar algo que possa amenizar as tantas denúncias, tantas coisas que vão acontecendo no nosso município. Então, daqui para frente, nós começamos um trabalho em conjunto, onde nós possamos ouvir e partilhar como um grupo organizado nessa Comissão de Educação. Quero também ressaltar e dizer aqui que eu estou admirado em saber que aquela Avenida Jorge Zayden está sendo bem frequentada por moradores, por famílias e tudo mais, quem passa lá durante a noite, durante a tarde, percebe que, além do estadual, as pessoas estão ali fazendo o seu cooper, fazendo o seu exercício, andando com o cachorrinho e tudo mais, e quando algo começa a fazer bem e as pessoas vão frequentando, outros vão também acompanhando, e aí vêm os problemas, que, por ter um número maior de pessoas, que nós precisamos organizar para que ainda continue sendo frequentado aquele lugar e que não aconteça, em muitos casos, as pessoas abandonarem, porque ninguém teve um olhar para aquele local. Então, só para que vocês possam me entender e compreender, eu gostaria que a TV Câmara passasse um vídeo onde essa avenida já está sendo, assim, precisando de alguma ação nossa para que haja uma organização melhor, porque acidentes estão acontecendo, a sinalização precisa de um olhar, e nós tivemos um local, inclusive uma praça que tem lá, por não ter os cuidados devidos, está sendo danificada. Então, por favor, TV Câmara, passe para a população de Bauru, quem frequenta aquele local vai perceber e vai entender o que eu estou falando. Seu Jair mora no núcleo Geisel, em Bauru. Todos os dias ele passa pela avenida Jorge Zaidem para ir para casa. Em dezembro do ano passado, ele foi atropelado quando atravessava a via. Aqui é meu caminho de passar. Passo todo dia por esse lugar, o pessoal ainda fala, pode passar, tiozinho, ele diz, para para mim passar. Aí eu passo empurrando a minha bicicleta, nem montado nela, passam empurrando. Agora, quando eu vi, a coisa estralou para cima, aí eu falei, ah, meu Deus do céu. Foi sorte não ter machucado nada? Foi sorte não ter quebrado nada, só eu machuquei aqui a testa e aqui. Então, foi aqui que eu tive internado um dia e meio no hospital, para a observação, mas o que nós vamos fazer? Graças a Deus, nós estamos aqui. Os moradores da região reclamam da alta velocidade dos veículos que trafegam na avenida e da falta de lombadas no local. Quando os carros transitam por aqui, eles vêm com alta velocidade, alguns não com tanta velocidade assim, mas de qualquer forma, ameaça os moradores, né? Eles vão fazer a travessia com cachorro, criança, é criança de cola, é criança com carrinho, enfim. São diversas, né? As situações. E aí acontece que as pessoas ficam com esse receio. Nós chegamos a filmar aí por celular mesmo, essa insegurança das pessoas ao atravessar. Nós já chegamos a passar por isso, né? A ser quase atropelado, né? Por causa dessas condições, porque não tem redutores de velocidade. Não tem radar, não tem quebra-mola e as pessoas não têm consciência. Então, se você não colocar um redutor de velocidade, as pessoas não vão respeitar. Infelizmente, é a realidade, né? Uma outra situação, você estava comentando comigo antes de começar a gravar, é com relação ao cuidado com a praça, né? A limpeza, parece que é o pessoal aqui da lojinha de açaí é que toma conta do lixo aqui. Explica pra gente. É, aqui desde o início que eu mudei, nós não tínhamos coleta nenhuma de lixo, né? Ninguém colocava saco de lixo nessas lixeiras, ficava tudo espalhado pelo chão, garrafa quebrada. A lixeira que não tem um saco de lixo, o pessoal acabava jogando dentro dela, transbordava e voltava pro chão novamente, ficava mesmo um caos. Aí o pessoal do açaí, eles resolveram ajudar, por conta própria, eles desembolsaram aí o dinheiro pra eles estarem comprando todo mês saco de lixo, eles vêm, eles mesmos colocam esse saco de lixo na lixeira, aí quando enchem, eles vão, retiram esse lixo e colocam no local onde a prefeitura vai passar pra retirar com o caminhão do lixo, né? O vereador Sérgio Brum esteve no local e falou com a equipe da TV Câmara. Mas eu tô, assim, empenhado em cuidar dessa região aqui, inclusive aqui embaixo, próximo aqui, tem uma outra rotatória, né? Que é o acesso ao gás, que todo mundo conhece, que ali quem vem ali do Marambá e quem vem do gás e que vai pro gás, realmente não há um respeito entre os motoristas. E eu já conversei com a Nibo e nós já estamos aí programando pra ainda esse mês nós colocarmos ali umas placas de... dê a preferência e fazer um formato onde as pessoas respeitem aquele local. Então, por que eu estou aqui hoje? Porque fui solicitado pela maioria aí da população, tem mais pessoas que poderiam estar aqui hoje, mas o Jair Barbeiro aí, como é conhecido na cidade, foi atropelado nessa rotatória. E hoje mesmo aqui, antes de você chegar, a gente já viu que não há um respeito mesmo, né? Então, nesse momento aí, antes também eu já liguei pro Nibo, já estou abrindo o requerimento, pedindo o estudo, pra que tudo isso que está acontecendo aqui nós possamos melhorar ainda mais e fazer com que essa região aqui, além dessa praça ser mais limpa, mais organizada, eu vou estar assumindo daqui pra frente esse formato de estar mais presente aqui pra contribuir pra que todos que estão aqui sintam desejo ainda maior de estar aqui e não desistir. porque esse local já está bom e pode ficar melhor ainda. Então, a toda a população ali do Marambá, Camélias, Gás, toda aquela região, aquele trajeto ali que liga o Sambódromo ali a todos esses bairros que é a Otacílio Garmes e a Jorge Zayden, quem passar por aquela rotatória vai perceber que eu estou aqui não falando do que nós vamos fazer, mas já aconteceu a melhoria naquela rotatória. Então, a demarcação de solo, as placas que eu disse e demorou pouco tempo aí pra isso acontecer. Então, eu agradeço aí a Endurbi, ao prefeito que sempre está atendendo a nossa solicitação quando há um formato de compreensão da necessidade, a gente consegue fazer com que ele dê um olhar assim mais específico pra nós. Então, eu agradeço ao prefeito Gazeta e a toda a equipe aí da Endurbi. E eu também não poderia deixar de falar sobre a dengue, né, Roger? E é justamente, quem entrar no meu Facebook vai perceber que várias marcações eu tive lá a respeito de piscinas, mesmo de terrenos abandonados na cidade. Então, às vezes a gente fica pensando, a culpa não é do prefeito, mas é da população. Nós temos que tentar nesse momento é se unir, tentar um ajudar o outro, fazer com que nós possamos juntos diminuir esse mal que está acontecendo na nossa cidade e que está causando aí até uma parte negativa aí nos meios de comunicação, até mesmo para quem assiste o jornal já percebe que nós estamos aí virando até motivo de chacota em algumas redes. Até hoje eu recebi, apareceu no meu Facebook lá, até o Juliano Tamura do TVTem postou um local aí, uma piscina que estava preta. Acredito que seja também ali um criador da larva do mosquito da dengue. Então, assim, como uma forma de quem estiver nos ouvindo nesse momento, vamos tentar sair um pouco da nossa caixinha do comodismo e juntos tentar eliminar esse mal que todo ano vem para trazer essa doença e trazer mortes ao nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. presidente.